Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Alpargatas, a dona da Havaianas, está com investimento relevante na Rotis, e aí explicado e comentado a fundo no segundo trimestre de 2022, não vejo porquê ficar aprofundando aqui, a gente teve uma forte piora operacional no quarto trimestre de 2022, que pegou de surpresa, a explicação no vídeo do trimestre com abertura de ponto a ponto do que aconteceu, que se faz muito importante para a compreensão da tese de investimento como um todo, assim como o vídeo do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição também, com mudança do CEO, importante para compreender que aqui a gente tem um processo de virada operacional, os vídeos acabam começando a ficar acumulativos, eu não consigo entender o que está acontecendo, sem entender o processo como um todo, então aconselho a revisitar. O resultado pontual do trimestre continua pouco relevante, dado justamente o processo de transição, que não é representativo da projeção de longo prazo para a operação. Então quando eu olho esse tipo de resultado agora pontual, eu não estou propriamente vendo algo que reflete o que a operação vem a atingir, que é justamente o que interessa quando fazendo investimento. A gente tem o CEO completando o primeiro trimestre na operação, como placeholder ali, como segurando o lugar, para um CEO de longo prazo que ainda está em processo bem inicial de escolha, então a gente tem um CEO, a ideia de troca de CEO para ter um CEO de longo prazo para a operação como processo já iniciado, o planejamento deles é ter uma escolha daqui a três meses e começar um processo de transição que deve, no caso ali, cumprindo o esperado, deve se realizar com a entrada do CEO no início de 2024. 1º de janeiro de 2024 seria o ponto positivo para começar o ano com um CEO de fato de longo prazo já escolhido através desse processo. De qualquer forma, o CEO atual, o placeholder, vem atuando super bem e conseguindo fazer justamente as alterações que a gente precisa para azeitar a operação. Diagnóstico das questões já feito, a gente vê na tela, as causas principais acima, as medidas a serem tomadas no centro, que têm sido tomadas, e o resultado esperado ali abaixo, no que tange pura e simplesmente o numérico, fora a mudança na cultura organizacional e por aí vai, a gente já vê medidas sendo tomadas com efeitos concretos, como a redução do estoque, através de todo um processo de ajuste no ciclo de negócio que a gente vê aí na tela, onde a gente tem a redução mais forte nas partes iniciais da cadeia, como compra de matéria-prima, produção, estimulando o consumo do que se tem estocado, sem afetar de forma agressiva o sellout, mantendo o market share da operação, a participação de mercado da operação. Aqui é muito mais relevante para o mercado brasileiro do que o internacional, uma vez que apesar de ter maior relevância no lucro bruto, dado o lucro bruto por par absurdamente maior no mercado internacional, a gente está falando aí de R$29,54 para cada par de lucro bruto lá, versus R$4 por par aqui no Brasil, quando a gente fala de volume, e aí por conseguinte o peso dos estoques, o Brasil claramente é a parte central da discussão, onde a gente tem muito mais um negócio de giro do que um negócio de margem e por conseguinte muito mais relevância no estoque do que lá fora. Como segundo efeito concreto, relevante e não completamente desconectado da redução do estoque, a gente vê justamente o estancamento do sangramento de caixa, que comentei no short e no reels, logo que eu vi o resultado, a primeira coisa que eu fui olhar foi isso, está muito relevante para a sobrevivência da operação durante a transição, esse processo de transição como um todo, eu não posso simplesmente continuar tendo sangramento de caixa contínuo e forte durante esse processo, ou eu não consigo continuar financiando minha operação, mesmo com forte redução no EBIT do período, especialmente pela forte liberação de capital de giro, com forte trabalho de redução do ciclo financeiro, como a gente consegue ver, que acaba estabilizando o endividamento durante esse período. Ainda temos muita coisa para fazer, mas eu vejo um bom começo, alinhado com um bom momento que a gente poderia esperar da operação. Me parece que tudo era feito anteriormente, muito na vibe feel good, muito na vibe tudo valia, é importante se sentir bem na operação, então todo projeto criativo era aprovado, sendo ele algo com poder de mercado ou não, pouco controle sobre a operação, processo fabril, gasto de matéria-prima, compra de matéria-prima, tanto é que a gente tem vários write-offs, que é quando a matéria de prima ou as peças deixam de ser válidas para a operação, não tem mais a mesma eficiência que tinha antes, passa da validade e por aí vai. Agora, aplicando avaliação técnica e controle sobre a operação, uso de modelo preditivo implementado, por exemplo, eu vejo pares sendo escolhidos, tipos de pares da Havana sendo escolhidos muito mais com base em dados do que feeling, incrivelmente não faziam uso efetivo disso antes, é impressionante, e foco também no checks and balances, nos pesos e contrapesos, justamente garantindo que a operação rode com implementação de responsabilidade sobre o processo produtivo, já resultando no melhor índice de reclamação histórico do processo fabril, então entregando o melhor produto que já foi entregue, resultando em menos retorno, maior confiança na marca e por aí vai. E foco no core, foco na Havaianas, no que eles fazem bem, atenção especial ao seu layout e sem aquela expansão para várias áreas, quando você entra em uma área nova, quando você faz um modelo novo de Havaianas é uma coisa, agora quando você entra em uma área nova durante esse processo, você acaba entrando num negócio que parece ser muito parecido, mas não é bem assim. Isso justamente justifica, na minha visão, a compra da Rotis para a entrada em sapatênis e por aí vai, sapatilha feminina. A minha incomodação com a falta de plano concreto para a Rotis, continuando nesse assunto, fica muda, uma vez que a operação vem evoluindo continuamente, mesmo sem ser a vertente foco da operação. Como a gente vê pela evolução da margem bruta contínua na tela, consistentemente evoluindo, e a melhora contínua da margem ebítida, atingindo o resultado líquido positivo no período, mesmo com queda na receita líquida. Então tem uma operação aqui que basicamente falta sozinho, sim, tem controle nos custos, evolução na operação, mas não sendo o foco da operação, ainda assim a gente vê a evolução contínua da mesma. Tendo o preço, desde a última análise, estável, como visto na tela, a gente segue a auto diligence por cima, dado justamente a pouca relevância do resultado pontual em um período de transição. A gente vê a receita líquida na tela com uma queda de 13% year in year, nada além do que foi comentado aqui. Sell out no Brasil mais pressionado, por momento econômico mais pressionado, não por fraqueza específica da operação, uma vez que a gente tem manutenção do market share da mesma, da participação do mercado da Havaianas. O internacional afetado, em grande parte, por um embaraço logístico na zona do euro, isso daí já consertado com troca de parceiro logístico, que deve sim acabar afetando negativamente esse momento, uma vez que a gente deve perder grande parte do verão de lá. Mais informações aí na tela, parte do business acontece, não tem muito o que fazer. O lucro bruto com mais detalhes na direita, já abordado anteriormente, agora ir para o pause para quem quiser dar uma olhada nos detalhes do que afetou negativamente o lucro bruto. As despesas operacionais também com maiores aberturas, reforço que o período de transição torna esse resultado pontual pouco relevante. E a gente mostra a ponte do EBITDA com um resultado bem negativo, em parte pelos ajustes sendo feitos, em parte pelas escolhas anteriores da gestão anterior, que acabou afetando negativamente a operação como um todo, como comentado lá no quarto trimestre. Encerrando com resultado líquido negativo em 53,1 milhões. Eu uso total, não normalizado, porque eu acho que conservadorismo nesse tipo de operação, nesse momento de transição, é sempre mais positivo. Nada que afete a tese como um todo. Negativo pontualmente, nada apocalíptico. A posição de caixa já colocada anteriormente, deixa que a gente já saiba qual é o nível de endividamento. O índice de alavancagem, quando eu falo de dívida líquida sobre EBITDA, perde completamente sentido, uma vez que a gente tem um EBITDA deprimido, descasado da realidade médio e longo prazo dessa operação. A minha posição está aqui do lado. A gente tem ali a adição da posição final, onde foi dobrado a abertura de posição nos 20,87, dobrada aquela posição nos 15,34, e aí dobrado esse total nos 8,70. Então, full dobrado novamente. Como dito, via muito espaço para aumentar a posição, dobrada desde a última análise. Operação com marca forte e resiliência operacional. Gestão com visão conservadora e racional, mesmo sendo uma gestão temporária, aplicando medidas de acordo com o proposto, já tendo resultados sendo aferidos. Rothes andando sozinha, o preço estupidamente descontado, mesmo com o momento de aperto, como explicado no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. O longo prazo alongado, mas muito positivo. Eu vejo o médio e longo prazo muito positivo para o ativo, apesar do momento pressionado e resultado negativo. Se tivermos queda de preço, abertura de coisa, é possibilidade de aumento de posição aqui. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, é uma robovesti com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises no final de semana. Valeu, galera. Beijão!